Fala rapaziada, beleza? Trader de Ivan Cervantes na área pra aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu separei pra vocês quais serão as previsões para os campeões estaduais desse ano de 2022, beleza? Se você gostou do tema desse vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor pra vocês. Beleza? Galera, pra quem não me conhece de Ivan Cervantes aqui, quase 4 anos nesse mercado sensacional, muito bacana. Aqui no meu canal do YouTube, mais de 5 milhões de visualizações, estamos chegando próximo também a 80 mil inscritos, muito bacana, muito obrigado pela moral. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá aquela moral lá pra que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos sensacionais diariamente aqui pra vocês. Fechou? Bom, antes de começar, eu quero falar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma das poucas casas inteiramente brasileiras, muito bacana, tá? Tem diversas odds lá, muito legal pra vocês apostarem. Vou deixar aqui abaixo um link pra você fazer o seu cadastro, você faz o cadastro. Dependendo do tipo de investimento que você fizer lá, você pode ganhar bônus sensacionais. Eles fazem diversos bolões também com odds superiores às concorrentes. Então vale a pena você conferir, porque é muito bacana. Bom, separei aqui os meus palpites para quem vai ser campeão dos estaduais, dos principais campeonatos estaduais do Brasil. De acordo com as análises, estratégias, entre outras coisas, acredito que esses times tenham grande chance de ser campeão no ano de 2022, levantando o caneco estadual, tá bom? Vamos falar então, vamos começar falando do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, se não me engano, é um dos campeonatos mais difíceis de todo o Brasil, de todo o nosso território nacional, porque tem muitos times qualificados, até mesmo os times considerados pequenos, times do interior, que nós chamamos aqui, tem grandes chances de ser campeão. Mas nesse ano, principalmente no ano de 2022, eu acredito que o título paulista fica entre duas potências aqui da capital, entre o Palmeiras e entre o São Paulo. São Paulo vem crescendo bastante, São Paulo vem fazendo um trabalho muito legal, vem crescendo, é o atual campeão paulista, inclusive campeão em cima propriamente do Palmeiras, no ano passado, acredito que vai ficar entre o Verdão e o Tricolor no ano de 2022. Esses dois times têm umas grandes forças, apesar do Corinthians também ter feito uma boa campanha, está fazendo uma boa campanha. O Santos não vem tão bem, mas fez algumas contratações pontuais. Mas eu acredito que para o Campeonato Paulista, o título caneco fica entre Palmeiras e São Paulo, tá bom? Mais precisamente, na minha opinião, mais para o Palmeiras. Mas sendo ali conservador na questão, acredito que o São Paulo também tem grandes chances de levantar o caneco paulista. Vamos falar agora do Campeonato Carioca. Campeonato Cariocão lá, sensacional, show de bola. A Taça Guanabara foi levantada pelo Fluminense. Então, na minha opinião, fica aí entre três times, tá? Para ser campeão carioca em si, fica aí entre o próprio Fluminense, que é um time, todo mundo falava que, ah, contratou bastante gente, bastante medalhões, mas está com um time bem bacana, né? Felipe Melo, Fred, William Bigode, entre outros jogadores. Fica aí entre Fluminense, Flamengo. Flamengo é uma hegemonia tanto no cenário nacional como no cenário estadual também. Correndo por fora o Vasco, né? O Vasco sempre acaba sendo a pedra no sapato de outros times e acaba levantando canecos também, principalmente nos estaduais. Então, acredito que fica entre Fluminense, Flamengo e Vasco, correndo por fora no Campeonato Carioca. Vamos falar agora de Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro tem algumas hegemonias, tem alguns times. Na verdade, na minha opinião, continua ainda sendo Atlético e Cruzeiro, porém, esse ano eu cravo aí que vai ser campeão o Atlético Mineiro. O Galo vem com um time muito forte, né? Vem aí agora com um novo técnico, campeão, né? Em cima do Flamengo aí, também da Supercopa. Então, acredito muito que o Galo, né? O Atlético Mineiro vai se consagrar campeão mineiro do ano de 2022. Tem um ataque, um time formidável, né? Tem um time muito qualificado. Então, não acredito que vai ter surpresas, não acredito que vai acontecer alguma coisa diferente do que o Galo, né? O galão da massa, como dizem, é ser campeão mineiro. Então, esse é meu palpite para o Campeonato Mineiro, o Atlético levantar o caneco. O quarto campeonato que nós vamos falar agora é o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense também é um campeonato muito bacana de acompanhar. Gosto bastante das equipes paranaenses. E eu separei aqui também alguns times, né? O Operário vem fazendo uma campanha sensacional, é líder do campeonato até esse presente momento. Eu acredito que fica entre o Coxa, o Atlético Paranaense e o próprio Operário. O Operário, apesar de ser líder no momento, eu acredito que corre por fora, pode ficar entre mais Curitiba e Atlético Paranaense e o Operário correndo por fora. Se, por exemplo, o Operário sair campeão, não vai ser nenhuma novidade, não vai ser nenhuma surpresa, porque vem fazendo um baita de um campeonato. Na minha opinião, o título paranaense fica entre essas três equipes que têm um poderio muito ofensivo. Eu acredito que em uma dessas mãos vai ser levantado o caneco de 2022 lá no Paraná. O quinto e último campeonato é o campeonato gaúcho, o gauchão ali, sensacional, muito bacana. Apesar do Grêmio e do Inter fizerem um papelão, passarem um vexame na Copa do Brasil, eu acredito que mesmo assim continua entre favorito Inter, Grêmio e também correndo por fora o Ipiranga. O Ipiranga vem fazendo um campeonato muito sólido, muito bacana também, com pouco recurso financeiro, mas saindo ali em desvantagem entre outras equipes e fazendo um belo campeonato. Se o Ipiranga, por exemplo, levantar o caneco, na minha opinião, não vai ser nenhuma surpresa, pode ser surpresa para outras pessoas, mas acredito que vai ficar entre Inter, Grêmio e o Ipiranga. Eu acredito que vai ficar entre esses três times aí o campeonato gauchão, fechou? Esses foram os cinco campeonatos e os cinco meus palpites. Quem vai ser o campeão estadual dos maiores campeonatos estaduais aqui no Brasil, se você gostou desse vídeo, já sabe aquele like fortalecendo sempre a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui se você discorda da minha opinião, se você tem algum outro time que vai ser campeão e comenta também de algum outro campeonato que eu não citei aqui, qual que é a sua opinião, qual que é o seu palpite para ser campeão, quem vai levantar o caneco em outros estaduais, fechou? Tamo junto, é nóis, show de bola e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri